Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2154 de hoje Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2012 Vamos a manchece Só SPF, pós-barra Ação do Congresso O Rio vai falir Você vai saber a respeito de segurança pública De meio ambiente, de bilhete único e do Bolsa Família E mais Na capa do guia-chuva e lazer O reino de tão, tão distante no centro do Rio Estas outras notícias de capa do dia Você vai saber Junto com algumas notícias do site ao futebol E com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás Meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual A pechincha Um homem precisava muito de neve Então foi a uma banca Que vendia neve Quanto custa a neve? R$ 30 Tudo isso Faz mais barato? Ah não Faz descontinho? Ah não Faz 15? Ah não Desconto um pouco? Ah não Eu pago a vista? Ah não Faz 25? Ah não 29? Ah não Qual o nome do filme? Não sabe? Branca de Neve E o... Banca de Neve E o 7 Ah não As notícias por favor Só STF pode barrar a rastão no Congresso O Rio vai falir A presidenta de Monsef disse ontem na Rússia que não tem mais o que fazer para impedir a aprovação do projeto que pulveria os rights e quebra os Estados produtores de petróleo O Rio que só em 2013 perderá 4 bilhões de reais não poderá honrar dívidas e já prepara cortes dramáticos do orçamento Detalhes nas páginas 20 e 21 Segurança Pública Concurso para 7.000 PM será revisto o que vai prejudicar a pacificação das favelas Meio Ambiente Um terço da despoluição da Bahia de Guanabara e das aguas de Jacai e Paguá ficará sem verba Bilhete Único Subsídio ao sistema que melhorou a mobilidade na região metropolitana deverá ser suspenso Bolsa Família O Estado não poderá mais complementar o valor do benefício sem o recurso do petróleo A briga vai mesmo para o STF Porque aquele negócio O Congresso ajuda de uma maneira populista De uma maneira oportunista e populista ao mesmo tempo E se o STF não fizer nada O Congresso vai votar na terça-feira Vai provavelmente derrubar o veto Mas aí os Estados produtores vão recorrer de novo ao STF Nas páginas 4 e 5 da Seção Rio de Janeiro O ladrão que atirou em ciclista em Copacabana é preso Na página 8 na Coluna Informe do Dia Abilhete Único Intermunicipal vai a R$ 5,20 em janeiro Na página 10 na Seção Rio de Janeiro Bás fazem estoque de chope para enfrentar o verão Na capa do Guia Show e Lazer O reino de Tão, tão distante no centro do Rio Rodrigo Santana do Zorro Total e o Burro do Esperado Musical Ou melhor, é o Burro Rodrigo Santana do Zorro Total é o Burro do Esperado Musical Shrek Concorra a 20 ingressos E agora as notícias do site Ufuxico Angelina Jolie planeja cirurgias antes do casamento Revista afirma que a atriz está preocupada com o passar dos anos Angelina Jolie poderia fazer uma grande cirurgia plástica antes do casamento Pelo menos é o que assegou o tabloide americano The National Enquirer Afirmando que ela quer estar deslumbrante em sua boda com Brad Pitt A futura noiva poderia fazer uma cirurgia plástica extrema antes de se casar com Brad Pitt Ela quer desesperadamente fazer uma mudança E experts afirmam que isso custará R$ 45 mil O equivalente a R$ 95 mil, diz uma fonte Angelina acredita que está parecendo mais velha e está cansada disso Ela está surtando com as linhas de expressão em sua testa, suas bochechas e um pouco de gordura na barriga, bumbum e coxas Mas isso não é sobre o peso A maior preocupação dela é se o corpo começar a cair, o que ela odeia, justifica o informante Muito bem, muito bem, muito bem Musical com Rosiane Pinheiro e Diego Pombo ganham sessões extras O espetáculo Mar Morto lotou a temporada no Teatro Molière em Salvador O sonho da dançaína Rosiane Pinheiro de atuar numa peça de teatro foi realizado com toda pompa e circunstância O espetáculo Mar Morto, adaptação da obra de Jorge Amado, teve casa cheia durante toda a temporada no Teatro Molière em Salvador Na reportagem, Rosiane encarna a prostituta Rosa Palmeirão E o ator de futebol e ex-participante do ILT Show A Fazenda, da Record, Diogo Pombo, vive o malandro Rodolfo O musical conta com 40 atores no palco que cantam e dançam canções do Ival Caim Graças a Deus foi uma estreia com pé direito, casa cheia todos os dias Pudemos estimular a cultura oferecendo a entrada gratuita E já temos convite para levar a peça para outras cidades como Ilhéus e Estados como Rio de Janeiro Revelou Rosiane que volta a encarnar a personagem hoje em duas sessões especiais Às 5 da tarde e às 8 da noite O diretor Jorge Valadimir resolveu presentear o público com mais duas sessões Muita gente que não conseguiu assistir até há mais uma chance E mais uma vez ter um culto de qualidade sem pagar nenhum centavo Conclui Rosiane empolgada com o espetáculo Mar Morto é um drama que retrata a vida dos que viveram no cais de Salvador dos anos 30 Com sua rica mitologia que gira em torno da terra, nas crendices e em Iemanjá A trajetória de vida do paramoroso Guma e Lívia Suas vidas entrelaçam os dramas de inúmeros personagens muito vividos no cais Como Rufino, Esmeralda, ou melhor, Esmeralda do Velho Francisco Tio de Guma e Rosa Palmeirão de Punhal no Peito e Navalha na Saia Além da bondade de forma intensa, a figura do mar e o cotidiano E o cotidiano das pessoas que vivem a beira do cais da Bahia lutando pela sobrevivência Muito bem, este é o mês do sexto aniversário do jornal André Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim Muito bem, muito bem, muito bem Saiba mais sobre o novo programa de Adriano Galisteu Paixões Perigosas A atração do canal de investigação Discovery Escreve no primeiro semestre de 2013 Como o Fuxico contou, Adriano Galisteu será apresentador e narrador Do programa Paixões Perigosas do canal a cabo de investigação Discovery Agora você fica sabendo detalhes da atração que está prevista para estrear no primeiro semestre de 2013 Paixões Perigosas vai reconstituir histórias reais de relacionamentos amorosos Que acabavam em crimes passionais A cada episódio, atores vão encenar momentos importantes dos casos de familiares E autoridades darão seus depoimentos Acostumada a estar à frente de talk shows e programas mais descontraídos Adriano Galisteu conta que a atração tem sido um desafio interessante É um trabalho muito diferente de tudo o que já fiz na televisão E como uma pessoa movida de desafios, está sendo uma excelente experiência Sempre assisti a programas de crime e investigação Mas nunca imaginei que estaria envolvida em um grito Muito bem, muito bem, muito bem Bar Refaeli lança linha de calcinhas básicas Mas posa sem elas A top israelense acha que fica mais bonita quando está confortável Bar Refaeli quer que as mulheres façam as pazes com seus corpos Através de sua nova posição básica de lingerie de algodão Nada de sutiãs do tipo push-up, calcinhas com babados, rendas e apliques A top israelense criou uma linha simples de calcinhas de algodão, tops e pijamas feitos para dar conforto ao corpo Em seu site under.me, Refaeli, que já nomeou Leonardo DiCaprio, escreveu Eu sinto que fico mais bonita quando estou confortável Especialmente quando se trata de lingerie Para provar o que diz, Bar posou para a fossa com o objetivo de transmitir o diferencial De sua linha, onde é vista, fazendo tarefas de casa, lendo, tomando banho e também completamente nua Refaeli e Leonardo namoraram por 5 anos e terminaram o romance em maio de 2011 Muito bem, muito bem, muito bem Tiago, da dupla Conta M, anuncia que vai ser papai O sertanejo fez um anúncio no casamento de Fernando Tiago, da dupla Conta M, da dupla T.M. Tiago Foi o último convidado para chegar ao casamento de Fernando, da dupla com Solacaba Dupla Fernando Solacaba E a psicóloga Michele Medeiros, na noite desta quarta-feira de 12, no hotel Unique, na zona sul de São Paulo Apesar do atraso, o sertanejo trouxe boas novas e contou em primeira mão a imprensa que vai ser papai É verdade, soube faz 2 meses, mas ela está de 3, vem uma menina aí, vai se chamar Donatella O nome fui eu quem deu a ideia, mas decidimos em conjunto Ele está namorando há 5 meses a advogada Gabriele Ruesse Mas, apesar de pouco tempo de namoro, eles também pensam em casamento para o futuro Nós nos conhecemos na casa do Solacaba, em um churrasco, pensamos em casamento Hoje em dia você namora e pensa nisso Namorar por namorar? Não dá Não temos tempo de fazer nada e vou perder mais tempo por namorar? Aí não Se estou namorando é porque quer ficar de verdade Vamos esperar ela nascer primeiro e vamos pensar com mais calma no casamento Agora o foco é ela Muito bem, este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim Muito bem Kate Middleton continuará em repouso por suas gravidez O Palácio St. James confirma que a duquesa não estará na estreia de O Hobbit Kate Middleton, mulher do príncipe William, deverá continuar em repouso por ordem médica devido ao constante mal-estar de sua gravidez Assim informou em um comunicado o Palácio St. James, residência dos duques de Cambridge A duquesa não comparecerá à estreia do filme O Hobbit Uma jornada inesperada por causa de sua condição de saúde Embora poderão contar com a presença do duque, o príncipe William, diz o comunicado A tão esperada estreia do filme em Londres acontecerá na quinta-feira, dia 13 Quer dizer, já aconteceu, né? Hoje é sexta, dia 14 A duquesa de Cambridge recebeu alta na quinta-feira passada, dia 6 E pôde deixar o hospital King Edward VI Onde permaneceu, ou melhor, 7 King Edward VII Onde permaneceu internada para receber tratamento pela intermesis gravídica Uma condição habitual nos primeiros meses de gestação E que se caracteriza por tonturas, vômitos e desidratação Desde então, o casal cancelou diversas aparições públicas Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho, edição 2154 De hoje, sexta-feira, 14 de dezembro de 2012 Fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem Tchau, pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo, hein Assim é, Ava Pai Fui E aí Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti